Ui, 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 ai, 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 ui, 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 ai, 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 vai, 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 vai Pousadia no reggaeton, essa dança é demais Na frente as menina vem, e atrás a tropa vai Ui, 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 ai, 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 ui, 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 ai, ai, ai Na frente as menina vem, e atrás a tropa vai Vai, 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 vai As menina tão gostando dessa dança saliente Por isso que elas vêm requebrando na nossa frente Tem que ver o movimento que essa gatinha faz Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Na frente as menina vêm E atrás a tropa vai Na frente as menina vem, e atrás a tropa vai Pousadia no reggaeton, essa dança é demais Na frente as menina vem, e atrás a tropa vai Ui 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 ai ai ai, ui 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 ai 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 Na frente as menina vem, e atrás a tropa vai 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 , vai 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 As menina ta gostando dessa dança saliente Por isso que ela vem requebrando na nossa frente Tem que ver o movimento que essa gatinha faz Vai jogando vai jogando vai jogando vai Vai jogando vai jogando vai jogando vai Vai joga no vai joga no vai joga no vai Vai joga no vai jogando vai jogao vai 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 Ui ui ai ai ai, ui 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 ai 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 Na frente, na frente as menina vem E atrás a tropa vai Ui 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 ai ai ai, ui 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 ai ai Na frente, na frente as menina vem E atrás a tropa vai E atrás a tropa vai